Meus palmeirenses preferidos, torcida brasileira preferida E aí galera, não vou falar agora sobre o Mundial, não vou falar sobre a Copa do Brasil Tá? Ah, não sei, de repente vai na Copa do Brasil É o seguinte, tá rolando aí nas redes sociais que eu vi uma foto de uma camisa da Puma do Palmeiras Que seria o novo uniforme agora de 2021 Cara, eu fiquei assustado com aquilo, mano É, eu vou botar a foto aí, daqui a pouco eu coloco a foto aí e aí você dá uma analisada Se tiver vendo aí, já tô colocando a foto agora É estranho, né, esse verde aí, olha Um verde, não é um verde limão, mas um verde abacate Eu acho até mais claro que isso, né Seria um verde calcinha Tem azul calcinha É mais ou menos nessa tonalidade, né, do azul calcinha, verde calcinha Cara, eu acho que essa aí é camisa de goleiro, cara Não é possível, cara Imagina que seja camisa de goleiro essa camisa aí Mas é feia, hein, cara Ah, mas desculpe Eu vou falar a verdade, pra acostumar com isso aí vai demorar, hein Se realmente for ela Mas, né, cara Vale, tomara que seja o terceiro uniforme E se não for, a gente vai acabar comprando do mesmo jeito, né Que a gente é palmeirense, a gente gosta do clube A gente é palmeirense de coração Palmeirense desde criancinha Palmeirense de sangue Tá no DNA Então, a gente vai acabar comprando essa camisa Feia ou não feia é o uniforme do Palmeiras, cara O que importa é o Palmeiras, entendeu O Palestra Itália Ei lá, cara O que vocês acham disso aí? Depois vocês falam Eu espero que não seja Eu acho que seja especulação Porque parece que ainda não soltou direito a camisa do 2021, né E se teve esse furo, né Se alguém soltou Vamos fazer o que, né Vamos usar, né, cara O importante é que com ela a gente esteja campeão de novo da Libertadores Campeão na Copa do Brasil Se for usar na Copa do Brasil Se bem que ela é pra próxima temporada, né A Copa do Brasil ainda é a temporada de 2020 Mas, né, no Paulistão Paulistão de novo Vamos ser campeão Temos que ganhar tudo, cara Temos que fazer que nem o Bayern Este ano, em 2020 Ganhar todos os títulos Possíveis É isso aí Palmeiras, Verdão Tem elenco Tá vindo um jogador novo aí Vamos ver se é verdade mesmo, né Beleza? Isso aí Curta aí a camiseta aí, ó Bonita Nem tanto, né Sei lá Vai ser difícil acostumar Até mais Valeu